É o fim dos tempos! Cristo vem! É o fim dos tempos! E as estrelas cairão no céu, cairão, 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 cairão no céu! É o fim do caminho, visão encoberta, final da estrada! É o fim do caminho, visão encoberta, final da estrada! É o fim do caminho, visão encoberta, final da estrada! É o fim do caminho, visão encoberta, final da estrada! É o fim do caminho, visão encoberta, final da estrada! É o fim do caminho, visão, veja. Ainda se compara comência,ailão, cairão, 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 cairão. Tchau, tchau.